Repórter Henrique da Silva já deixou no pente pra gente a notícia. Veja se tem encabimento. Um sabichão tentou se crescer pra cima da namorada, ex-namorada na verdade, né? E acabou caindo. Atenção, delegado Tristão foi lá, ó, crau nele, viu? Pra ficar um pouco esperto. Ex-namorado chantageia jovem em abatear com fotos íntimas dela, ameaçou que ia soltar, divulgar as fotos dela. Tem muito vagabundo desse naipe aqui no nosso Norte Pioneiro, viu? No Brasil inteiro, na verdade, mas o Norte Pioneiro tem bastante também, viu? Pra você que nos acompanha, repórter Henrique da Silva tem todos os detalhes, olha só. Olha só, Tani, esse caso aconteceu ali no município de Abatear e envolve aí um adulto, um homem de 20 anos e uma adolescente de apenas 16 anos, viu, Tanilo? Essa adolescente, acompanhada de seu pai, registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, alegando que seu ex-namorado de 20 anos, morador de Abatear, teria fotos íntimas dela armazenadas em seu telefone e estaria chantageando a sua divulgação. De posse dessas informações, a autoridade policial solicitou ao Poder Judiciário a expedição de mandado de busca e apreensão. O pedido foi acolhido. Investigadores da polícia compareceram na rua Expedicionários, em Abatear, na manhã deste dia 11 de maio, e apreenderam um aparelho celular da marca Samsung, modelo A10, que passará por exames periciais. Com o resultado do laudo, será indiciado. O caso conhecido como Revenge Porn, pode configurar o crime no artigo 218C do Código Penal, cuja pena, Tanilo, pode atingir 5 anos de reclusão. Isso é um fato que acontece muito, viu, Tanilo? Hoje, com os smartphones, a facilidade de se registrar, tirar fotografias, filmes, acontece muito ali, às vezes, o casal, no momento íntimo, acaba registrando o momento e, posteriormente, após brigas, discussões e separação, parte do casal acaba chantageando com o ex-companheiro com essas imagens. Isso é um sério problema, inclusive crime, e agora a polícia investiga o celular desse rapaz de 20 anos, vai passar por perícia e, se constatado, as imagens íntimas da garota de 16 anos e também a chantagem, ele será indiciado por esse crime, viu, Tanilo? Ele vai ter que responder pelos seus atos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto